Olá, nessa edição do programa Sena Aberta, o meu papo é com o Hugo Leonardo. Ele que já esteve conosco em outras oportunidades, sempre que vem, traz novidades, vem de um jeito diferente. O Hugo é escritor, é também design e agora tem desenvolvido um trabalho muito forte em relação à questão de social media. E a gente vai conversar sobre esses assuntos e vários outros que ele está trazendo para a gente. Primeiro, bem-vindo mais uma vez, você que já é visitante do Pauta do Sena, da TV Assembleia de um modo geral, né? Pauta, eu estou com saudade. Ah, daquela folia. Tem muita gente boa aqui. Que bom, Hugo, que bom. Hoje, eu vou falar da Jornada de Evangelhas e de outros temas também relacionados a esse livro, que eu não posso nunca, que sempre que eu te trago aqui, eu acho que é um serviço falar desse trabalho. Mas, o que é que o Hugo tem feito mais recentemente, além do canal do YouTube, enfim? Olha, Xander, agora eu estou muito focado em rede social, porque é onde as pessoas estão, né? Então, eu tenho um canal no YouTube, tenho meu Instagram também, estou com um trabalho muito forte, dessa questão de desenvolvimento humano, trabalhar principalmente a questão da autoestima e do equilíbrio emocional, que, como a gente já falou em vários encontros aqui, eu tive depressão, então, eu sei da importância da pessoa trabalhar a autoestima e o equilíbrio emocional. Porque quando você está com a autoestima equilibrada, ou se você emociona, aliás, com a autoestima alta, né? E quando você está com o equilíbrio emocional bem trabalhado, automaticamente você está aniquilando a depressão da sua vida. É, muito bom. E aí, todos esses assuntos relacionados, quando você fala na questão do desenvolvimento humano, eles vieram em razão dessa sua obra, Jornada de Evangelhos, que realmente é a obra que conta, né? Todo esse processo que você vivenciou para sair da depressão? É, a Jornada de Evangelhos, ele nasceu e eu comecei a meditar em 2012. Inclusive, recomendo para quem não medita, meditação, yoga, teste chuan, são três práticas fantásticas. Eu não pratico teste chuan e yoga, porque tem muita atividade física, eu sou exerneado. Então, o médico falou, no máximo, uma caminhada, uma natação é que eu faço caminhada, sabe? Então, eu comecei a meditação em 2012 e em 2013, eu estava ali naquele estado que chamam na Índia de Samadhi, ou Samadhi, não sei o que pronuncia, que é uma consciência cósmica. É uma hora que você chega, que você não sente nem seu corpo físico e você perde a nação de espaço e tempo. E eu senti uma presença que chamam de anjo da guarda, eu sou espírito, nós chamamos de mentor espiritual. E esse camarada falou assim, você vai escrever. Você estava no fundo do poço? Não, já estava bem. Já estava bem? O fundo do poço foi em 2003, foi em 98 e 2003. Entendi. Aí foi em 2012, já estava tranquilo. Aí ele falou, você vai escrever. Aí eu falei, você vai escrever o quê? Aí eu entendi que eu já tinha um diário, eu tenho um diário do dia, que eu faço trabalho de estado alterado à consciência, que eu faço meditação e algumas outras práticas também, e o meu diário do sono. Então, foi a base do livro, exatamente para passar essa mensagem para as pessoas. Você trabalhar, eles sempre falam isso, trabalha a tua autoestima, a tua equilíbrio emocional. Porque a autoestima é a diferença de gabolice. A gabolice é o excesso de autoestima. E tem isso? A gabolice? Eu era gabola demais, era um cara altamente chato. Eu era chato. Eu perguntei só para a gente, que era algo que eu sei que tem. Eu era chatinho, sabe? Eu era gabolão. Eu era o que o pessoal chama de garenho, porque infelizmente é o que a sociedade ensina para o homem, né? E o adolescente está naquela personalidade em formação, e queira você ou não, você é muito influenciado pela sociedade. O que é que a sociedade ensina para o jovem? É o cara pegar todo mundo. E foi exatamente o pivô da depressão. Sério, né? É por isso que hoje, quando eu vou às escolas, tem muito adolescente que fala, vem cá, mas é questão afetiva. Eu falo, cara, primeiro se trabalha. Você tem que aprender a se amar. Você não vai conseguir namorar com ninguém se você não conseguir namorar com você mesmo. Quando você estiver bem, que você não vai ter mais essa carência, aí sim é bacana você procurar uma pessoa. Se alguém vier procurar você, se entender que a pessoa é bacana, você procurar viver uma história, né? Mas se você não tivesse entrado em você, é problema. Bom, quero continuar falando desses assuntos. Inclusive fiz aqui uns printzinhos do seu canal lá do YouTube. E aí eu acho que o último vídeo que está lá, um dos últimos vídeos que estão disponíveis, é o vídeo que fala do Mindset. E eu queria falar um pouquinho disso, de como você tem passado esse tipo de mensagem para o público. É, Mindset são duas palavras em inglês. Mind é mente. E set é uma programação. Então é uma programação mental. Quer dizer, no caso você vai reprogramar a sua mente. Então todos nós, a gente tem um condicionamento social. Acabei de falar da questão do garanhão. Que eu respeito quem quiser ser garanhão, a vida é da pessoa, quem sou eu para falar, né? Na vida é das pessoas. Mas isso, para mim, foi desastroso. Eu sou a favor da pessoa ter essa mentalidade, dela estar bem com ela mesma. Porque ultimamente, Alexandre, eu estou muito focado no Zen. Que é, digamos, uma fusão do budismo com o taoísmo. Eu sou de base cristã, o espiritismo é uma doutrina cristã. Mas a doutrina prega para a gente estudar a filosofia e também a ciência. E todas as religiões. Então eu adoro ter esse panorama. E o Zen fala, primeiro busca dentro de você. Você nunca pode tirar o foco de você. Você buscar a felicidade fora é o problema. Então isso é uma... Porque um dia ela vai embora, né? Tipo assim, se você busca a felicidade, inclusive em outras pessoas, um dia, entre aspas, vai embora. Ou você, de repente, se decepciona. E aí a sua vida acaba ali. Pois é. Isso é um problema, né? Então é exatamente isso que o Zen fala. Porque Jesus falou na Bíblia. Eu estudo a Bíblia desde 98. Até hoje é meu livro predileto. A Bíblia fala o seguinte. Se não falha a memória, é Lucas... Não. É João 10, 34 e Salmos 82, 6. Jesus falou, vós sois deuses. E em Lucas 17, 21, ele fala, o reino de Deus está dentro de vós. Você vai procurar o templo nas montanhas e não vai achar. Você vai buscar o reino nas montanhas e não vai achar. Nos templos e também não. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus falou isso. E um dos filósofos, não sei se foi Sócrates ou Platão, falou assim. Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Buda falou a mesma coisa. Quer dizer, está tudo aqui. Quando eu estou nesse estado meditativo de Samadhi, você sente uma felicidade tremenda. E você está só. Você não tem trabalho, não tem dinheiro. Não tem ninguém. É só você com você. É óbvio que é importante a gente ter relacionamentos afetivos, familiares, profissionais, sadios. Não estou falando perfeito. Sadio. Que você vai poder lidar melhor com as pessoas se você lidar bem consigo mesmo. Exatamente. Bom, tem outros livros que você publicou? Tem. Tem o Viaje Astral, Despertar da Alma e Sete Passos para Falar com a Excelência em Público. Inclusive, o teu coleguinho de trabalho, o professor Diego Xavier, com o tempo eu trabalhei com ele lá no CPJX. E foi de 2018 a 2020. Então, eu aprendi muito com o Jax. E eu passo também essa questão que você falar bem, se comunicar bem, é autoestima. Olha que bom. Vamos falar um pouquinho de cada um desses livros? A questão do canal é bacana porque a pessoa pode ir lá, ver de novo, volta e dar para ela assimilar bem aquilo que ela está querendo buscar. Mas a viagem astral, por exemplo, veio depois da jornada de evangelho? É porque, na verdade, em 2013 eu tive três experiências, que na época eu não sabia o que era. Aí depois que eu vou descobrir que é a experiência fora do corpo. Entendi. Que foi exatamente o micro da depressão. A prova é que depois eu fiz o exame psicológico, exame neurológico. Inclusive, se você que está assistindo ou conhece alguém que passa por depressão, a pessoa está com problema, vá procurar o especialista, o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra. Super importante. Então, depois eu passei por esses... O psiquiatra até brincou com o neurologista, o Dr. Marcos Sabri. Ele falou, rapaz, estou sério, parece cérebro de menino. Ele está bem sadio, sabe? Que bom. Muito interessante. Então, eu achei bacana passar por isso também, né? Quer dizer, eu passei pelas experiências, mas não fiquei só... Tá, e na viagem astral você conta essa experiência sua? É porque, assim, Alexandre, a viagem astral tem dois pilares. Tem a autoestima, porque tem esse desenvolvimento espiritual, quer dizer, você percebe que você é um ser muito maior do que um ser físico. E o dois é o equilíbrio emocional. Porque qualquer emoção extrema você volta para o corpo, tipo, alegria extrema, medo, angústia, sabe? Qualquer sentimento extremo você volta para o corpo. Então, você tem... É o que o Buda fala, por isso que eu sou fã do Buda, né? É a questão do meio. É o caminho do meio. Você não pode estar nem de mais nem de menos. Se essa polarização política agora é direita e esquerda, eu com todo respeito a todo mundo, mas eu sou apartidário. Não sou muito fã nem de direita nem de esquerda. É o meio, sabe? Então, é o equilíbrio. Exatamente, o equilíbrio. Acho que a palavra ideal seria essa. A palavra é equilíbrio. Tá. Aí, quando você conta essa experiência específica tua, ou você traz alguns outros elementos externos de outras experiências para essa obra? É, esse aí eu trouxe as três experiências que eu tive. Não, eu falo da viagem astral. Depois é da viagem astral. Eu conto as três que eu tive. Aí, depois, o livro Viagem Astral, aí eu conto vários. Esse foi de, meu Deus, foi de 2020, não, 2020 não, 2015 até hoje. 2015, até hoje. Até hoje. As experiências que eu tenho. Aí eu conto no outro livro. Aí, essas foram de 2013, só que eu não sabia o que era na época. Aí, só foi em 2000, ó, em 2002 eu entrei para o Espiritismo. Aí, você conhece o Valdo Vieira, que o Valdo Vieira trabalha muito tempo com o Chico Xavier. O Valdo era um especialista em viagem astral, talvez até a maior da história. Aí, comecei a pesquisar, foi em 2014, eu fiz um curso, no 2015, fevereiro de 2015. Aí, quando foi em abril de 2015, tive a primeira provocada. E aí, não parou mais. Isso é uma experiência boa para você? Muito boa. Ó, é uma vez eu tive uma experiência fora do corpo, que eu ajudei uma pessoa. Posso contar rapidinho aqui? Pode, claro. Eu estava fora do corpo, eu fiquei lúcido. É lúcido como eu estou aqui contigo agora, falando contigo aqui agora. E aí, tinha um rapaz que estava com depressão tentando suicídio. Eu lembro direitinho, tinha a casa, e tudo isso está anotado em diário, anota direto. E tinha uma família lá, tinha o casal, o pai e a mãe, uma menina, acho que deve ser a irmã dele. Aí, me chamaram para conversar, eu fui para um quartinho escuro e eu fui conversar com esse rapaz. Aí, eu descobri o porquê era. Ele era homossexual, tinha problema em aceitar a orientação sexual dele. Eu falei, olha, irmão, eu compreendo a tua jornada e a tua dor, porque eu tive depressão, respeito a sua orientação sexual, ninguém tem moralidade para julgar você. Então, busque ajuda, que tem a sua família que quer te ajudar. Aí, eu entendi que ele estava, a gente chama de encarnado, né? Quer dizer, ele estava vivo, estava fora do corpo, mas eu acredito que ele não estava meio lúcido. Eu falei, olha, vai procurar ajuda, procurar ajuda médica, que você vai melhorar. E procure se aceitar. E aí, quando eu voltei, eu senti uma alegria, foi o dia inteiro. É tanta alegria que você, sem vontade de gritar, sabe? É meio louco o negócio. E você sente aquela paz. É uma paz, é um negócio que só quem passa é que sabe. E por isso que eu sou a favor de estudar a experiência, porque trabalha demais a questão emocional da pessoa. Você fica se sentindo o mesmo tempo todo. Olha, gente, mas o recado é que sempre com seriedade, tá? Não brinquem com as experiências e não brinquem principalmente com as crenças religiosas, porque isso não é bacana. Tem sempre que ter uma responsabilidade, ou realmente você vivenciar aquilo por experiência própria, como é o caso do Hugo Leonardo. E aí a gente vai pra um rápido intervalo, viu? A gente vai pra um rápido intervalo. E já já no próximo bloco, eu quero destrinchar esse canal do YouTube dele aqui com a gente. Até já. Voltamos com o programa Sena Aberta. E nessa minha edição eu converso com o Hugo Leonardo, ele que é escritor, é também designer, e ainda trabalha bastante com redes sociais. A gente obviamente que vai conversar mais um pouco sobre esses assuntos relacionados. E aí, Hugo, no bloco anterior a gente falou das tuas experiências, que aliás, se a gente pudesse puxar um cafezinho aqui, sentar e trocar ideias, até dizer chega. Tem história. Eu tenho certeza que muita coisa bacana ia sair daí. E é muito curioso, né? As pessoas chegam pra você com esse tom de curiosidade, a fim de vivenciar algo semelhante, às vezes até sem saber do que se trata? Com certeza. E na internet eu acho que até há uma irresponsabilidade. As pessoas às vezes lêem um artigozinho e vão colocar ali, porque a viagem astral ou desenvolvimento médio único são coisas sérias, como você falou. Então, não é à toa que eu estou na doutrina, porque ela é um local sério de estudo. Eu não faço isso com uma brincadeira holística, porque é perigoso. Só desenho pra você rapidinho aqui, a questão, a gente está falando aqui em off aqui, da Mesuíja, né? Qual a diferença da Mesuíja pra uma reunião médio única? Por exemplo, a Mesuíja, imagina que você é um assistente social. Você vai pôr uma boca ali, pegar uma pessoa que está drogada. Se você ajudar ele, o que é que o traficante vai fazer? Provavelmente ele vai te fazer mal, não vai? Porque você não tem proteção, certo? Qual a diferença de uma reunião médio única? Quando você chega num centro espírita, ou de um banda, com um blé, aí é como se você é um assistente social, você chega ali pra tirar a pessoa, o usuário da boca, só que você vai com um bop. O traficante não é idiota de querer peitar o bop, porque ele sabe que ele vai se dar mal. Então, quando você está no centro espírita, um banda, com um blé, mesmo a Casa Católica e Evangelica fazem trabalhos maravilhosos também nessa parte aí, o que acontece? Você está com a polícia, você é um policiamento espiritual, então você está seguro. E dá a importância da seriedade de você estudar o fenômeno. E às vezes a pessoa até que, a gente falou da Mesuíja, porque eu falei pra ele em off aqui, que na adolescência é uma curiosidade muito grande, muitas pessoas, pelo menos na minha época era isso, essa questão da espiritualidade e dos espíritos também, enfim. Mas aí, às vezes a pessoa nem faz por maldade, mas ela está despreparada, ela não tem uma base sólida de como lidar com aquela situação que muitas vezes, que na maioria das vezes não tem mesmo, é só por curiosidade, e aí acontece o que você está falando. você vai, assim, são, eu não sei como é que chama, não sei se seriam, com espaços abertos, com corpo aberto, não sei qual é a expressão que usa. Exatamente por causa da exposição, sem você ter proteção. Aconteceu um caso, uma vez eu morava em uma, aí eu estava com um colega, eu fui lá estudar pra prova, e as irmãs dele estavam fazendo, não é mesmo isso, era mesmo mesmo, pegaram as velas lá e tal, e um período antes, ela tinha incorporado um espírito e deu trabalho, chamaram um pastor e tudo, foi uma confusão lá. Gente, isso é muito mais real do que a gente imagina. É complicado. Bom, vamos destrinchar esse canal, gente, tem muitos vídeos aqui, o mindset do qual a gente já falou, você também já falou nos seus vídeos, sobre a lei da atração. Já. Fala demais, o pessoal pede muito. A lei da atração funciona? Funciona. Se você souber usar, funciona. São dois pilares básicos. Primeiro, é a questão da mentalidade, você está com a mentalidade positiva, você está pensando em amor, em ajudar o próximo, isso é bacana. Segundo, é você fazer o bem. Digamos que é você, é a bolsa, é a bolsa de valores espiritual. Você quer se dar bem na vida? Nem que seja por interesse. Em primeiro lugar, trabalha o teu mental, coloca o mental correto. E o segundo ponto, procura fazer o bem. Agora, você reparou, quando a gente fala da lei da atração, automaticamente, a gente sempre remete à questão financeira. e é importante lembrar que há muitas coisas, além do financeiro, boas para se atrair também. Com certeza. O Deepak Chopra, que é um grande espiritualista e médico indiano que é radicado nos Estados Unidos, ele fala muito disso daí. Tem um livro dele chamado As Sete Leis Espirituais de Sucesso, que no caso vamos chamar de abundância, que ele fala, questão financeira, profissional, afetiva, saúde, espiritual, e não estou lembrando que dá ajudado, mas enfim. Ele fala Sete, mas você pode pegar na vida inteira, né? O que é importante para a vida da gente? Se você está com o espiritual equilibrado, você está bem nas relações pessoais, familiares, afetivas, se você tiver, você está com saúde, você está trabalhando em algum local que você se sente bem e a questão financeira, porque queira você ou não, o mundo ele vive através de dinheiro. Para você ter saúde, você tem que pagar um bom plano de saúde, para você ter uma bolimentação de experiência própria, é caro. Você pega um óleo de coco, para qualquer coisa. É só um óleo de coco, um vidrinho é 50 conto. Credo. Não, a cesta básica. Pois é. Comer. Bom, vamos lá. Missão de vida também é um assunto que já foi abordado por você. Agora, como as pessoas podem se entender nesse universo de modo a realmente compreender para que eles estão aqui, a que vieram, o que vieram fazer nesse planeta? Alexandra, boa pergunta a tua. Assim, eu entendo hoje que a missão de vida é quando você se sente feliz. No meu caso, é passar uma boa mensagem. Eu sou um mensageiro, sou um contador de histórias. Aí, eu fiz isso nos livros, faço nas palestras e, principalmente, hoje, nas redes sociais. Porque, como eu falei, onde as pessoas estão? Nas redes sociais. Então, o meu canal do YouTube e o Instagram não é à toa que eu tenho essas plataformas. É para passar essa mensagem para as pessoas. Por exemplo, a jornada de evangelhos. Eu estava palestrando em uma escola lá no Parque Piauí. Tinha uns 150 alunos no pátio. E o colégio comprou uns livros e distribuiu para os alunos. E um deles, eu sabia que tinha depressão. O diretor tinha me falado. No outro dia, eu estava no meu Instagram, colocando as imagens lá, e o menino me chamou em off. Ele falou assim, obrigado, você salvou a minha vida. Eu falei, eu te conheço de onde? Ele falou, eu era um dos alunos da escola. Eu não me matei porque eu li o teu livro. E eu não sou de chorar, não sou muito de me emocionar, mas, nesse dia, o olá cremejou. E aí, você tem a certeza que a missão está correta. Porque, olha, você ajudou a pessoa e depois ele foi procurar, o psicólogo foi se tratar, a família foi ajudar. Então, você ter essa noção de que você está ajudando as pessoas a melhorar de vida não tem preço. Agora, essa daqui ficou meio assim no ar, Como adquirir respeito? É. Até que ponto, qual é o limite desse respeito? Em que sentido você está falando isso? Por exemplo, você falou na questão afetiva, que é muito problemático. Como é que a pessoa vai querer respeito se ela não se dá respeito? Se ela fica se humilhando para o outro? Aí já é um problema, né? Então, a pessoa não se cuida, ela não cuida da saúde dela, ela não cuida do mental dela. Até a questão estética do Flamengo, a questão de se vestir de uma forma que ela goste, praticar uma atividade física, estar de bem com a saúde. Então, antes de você respeitar alguém, você tem que aprender a se respeitar. Profissionalmente também, gente que fica se humilhando, pega qualquer empreguinho, não é muito melhor a pessoa investir no mental dela, estudar muito, né? O faculdade, curso profissionalizante, hoje a internet está aí com conhecimento vasto. Então, não é bacana você investir em você? Porque quando você tem conhecimento, o Friedrich Nietzsche, aquele grande filósofo alemão, falou, todo conhecimento implica em poder. Quem é que está mandando no mundo hoje? Elon Musk, nerd. Eu sou nerd, graças a Deus. Antigamente eu tinha vergonha, hoje eu tenho um orgulho de falar que eu sou nerd. Nerd já foi palavrão, né? Pois é, e hoje eu elogio. Bill Gates, nerd, Warren Buffett, nerd, Mark Zuckerberg, nerd, tudo nerd. Então eles pegam o conhecimento, aí você fala que a questão da missão também, quanto mais pessoas você ajuda, mais dinheiro você ganha. Isso é lógico. Verdade, né? Verdade. Sonhos, você falou sobre sonhos? O meu sonho é salvar vidas. Cada um tem um sonho. Cada um tem um sonho. Às vezes até mais de um. Eu sou meio fominha nisso daí. É, né? É porque tem o meu espiritual, que eu tenho uma... Eu acho que é a palavra mais audácia, né? De evoluir espiritualmente, na Índia chamava de iluminação, que é Buda. O que isso quer dizer Buda em sâncio? É o desperto. Então o meu maior sonho é esse. Aí tem um sonho profissional, tem um sonho também pessoal, que sempre cuidado dos meus pais, que meus pais estão aqui, já estão naquela fase de ficar doentinha. Então outro sonho é dar uma qualidade melhor de vida pra eles, e você sabe que saúde é caro. Caro. E por aí vai. Você falou de solidão também, não falou, Hugo? E em que ponto você abordou essa solidão? Porque às vezes, na minha humilde opinião, às vezes você tá rodeado de pessoas e dentro de si tá sozinho. Então solidão é uma coisa muito ampla, né? É a diferença de solidão e solitude. Sim. Solidão e solitude é a mesma situação, você tá só. A diferença é que a solidão é você tá triste. E a solitude é você tá feliz. É o que eu tô aprendendo hoje comigo. Ó, na meditação, eu tô sozinho comigo. Quando eu tô fazendo minha caminhada, às vezes eu vou com um amigo meu... E solitude já tá uma palavra mais bonita. Exatamente. E às vezes eu tô só. E aí onde tá? Agora eu tô solteiro. Passei quase nove anos, mais nove anos com uma pessoa, hoje eu tô solteiro e eu tô bem. E antigamente, se fosse o Hugo de antes, tava desesperado. Tava louco, né? Mas hoje, como eu tenho essa questão espiritual, profissional, a questão da missão que você falou, eu tive uma experiência muito interessante, recente, Alexandra, uma pessoa conhecida perdeu a mãe. Tinha perdido já o pai, a única irmã que ela tinha era adotiva e não se deu bem resumindo, ela tava só. Tava danada. Adivinha quem foi que foi dar o ombro amigo pra ela? A família é o desmarido dela. Se ela não tivesse amigos, então ainda é importante, né? De você ter um bom nicho social com você. É verdade. Mas você saber que a família não vai te dar felicidade. A felicidade tá aqui, que é a questão da solitude. Mas quando você tá com as pessoas, você tá bem. Quando você tá só, você tem que ficar bem também. Agora, já chegando quase no finalzinho do nosso programa, já que você falou dessa questão da espiritualidade e tal, e os assuntos estão sempre super hiper relacionados, eu queria falar desse item que você coloca em um dos seus vídeos no canal do YouTube, que é a defesa espiritual. Como é que isso se torna de extrema importância na vida de uma pessoa e que acaba meio que movimentando todos os outros aspectos que a gente falou aqui. Então, a espiritualidade também é dois pilares, sempre o mesmo pilar. você tá com o pensamento correto e você tá com a ação correta. Porque Jesus falou, diga com quem andas, que eu direi quem és. Então, se você é uma pessoa que tá fazendo bem, que tipo de companhia espiritual você vai estar perto de você ali? Você tá entendendo? Se você é uma pessoa que só pensa em usar droga, só pensa em enxifrar o povo, que nem era eu quando era garanhão. Era mal. Até quaisquer atitudes que não sejam... Não sou exemplo de moralidade pra ninguém, você tá entendendo? Então, hoje é totalmente diferente. Quando eu tô com mulher, eu tô com ela. Mas é sabendo assim também, que isso é um pensamento de desapego. Falar, tô contigo agora, tô te respeitando. Mas também, quando não der mais certo, também tá tudo bem. Isso é que foi o que aconteceu, né? Ela seguiu a jornada dela, eu segui a minha. Você tá me entendendo? Entendi. Então, é exatamente isso. É você tá com o pensamento correto, com a atitude correta. Porque, naturalmente, você só vai atrair pessoas bacanas perto de você. Agora, enquanto uma pessoa da rede social, das mídias sociais, né? Quais são os sete passos pra se falar com excelência em público? Você, que, inclusive, lançou esse livro, né? É. É, pra falar bem em público... Você viu que eu vim bem, assim, nessa pergunta, né? É porque, assim, Alexandre, pra falar aqui vai ficar muito rápido, porque são muitas técnicas. Muitas técnicas. Mas a coisa mais importante é o mental. É por isso que eu estudo a PNL, a Programação Neurolinguística. O maior problema do bom orador é a questão mental, o nervosismo. Sabia disso? Sério? Foi feita uma pesquisa no mundo. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Jura? É. Então, é o coeficiente emocional. Emocional. Você tá entendendo a importância do equilíbrio emocional? O que que eu penso? Tem uma técnica, um hackzinho, né? Que a gente usa, que é o seguinte. Você imagina que o público tá te devendo. Você imagina que alguém tá te devendo, Alexandre. Eu tô te devendo. Você vai falar comigo com pouca autoestima ou com muita autoestima? Com confiança? Ah, eu vou lá em cima, né? Você vai me cobrar, não vai? Pois é que eu penso com o público. Mas no fundo, no fundo, eu tô usando um outro hack agora. Tô pensando assim. Eu não vou competir com o público. Eu vou passar a informação pras pessoas. E quando você vai de coração, as pessoas se percebem. E elas são receptivas. Então, é isso que eu penso hoje. Mas eu vou usar esse hackzinho. A gente sempre acredita nas pessoas, né? É. Olha, obrigada, viu? Que sucesso pra você. Espero que você possa, cada vez mais, inspirar pessoas com seus vídeos, com suas ações, trazendo as suas experiências. Até porque contar as suas próprias experiências é muito difícil. É preciso ter coragem. Principalmente quando elas trazem, né, não só as coisas boas que você vivenciou, mas todo um processo de informação, como a questão da jornada, né, de você realmente cair pra poder se levantar. E tem muita gente que só quer contar a parte boa, que é o do ápice, que é o do estar bem novamente, mas não quer passar pra o público, não se sente confortável de passar pro público a parte difícil da experiência, que é o que vai fazer com que as pessoas sintam que podem, sim, cada vez serem melhores. Com certeza. E ainda hoje eu tenho uma oscilação, tal que não me privo de procurar um terapeuta, de forma muito pelo contrário, que a gente tem que saber que nós somos frágeis e ao mesmo tempo somos fortes. O que é importante é você focar na fortaleza, mas saber que você é um ser frágil também. Se você tem fragilidade, a gente tem que trabalhar. E eu só agradeço aqui, precisando é só chamar, estamos aqui de volta. Tá certo. Olha, gente, essa edição do programa Sena Aberta fica por aqui, você já sabe, tem Sena Aberta toda sexta-feira à noite, com reprise aos sábados, depois o nosso vídeo, o nosso programa da semana já fica automaticamente disponível no canal do YouTube da TV Assembleia, e aí você pode assistir a hora que você quiser, inclusive programas como esse, em que a gente conta algumas experiências, você também pode fazer um Ctrl-C, Ctrl-V lá e mandar pra um amigo ou pra uma amiga, pra que eles também possam conhecer um pouco mais das histórias dos nossos entrevistados aqui no Sena Aberta, tá bom? A gente se vê no próximo encontro. Até lá.